De encerrar a cortina Da vida da bailarina Há de ver cheio de horror Que no fundo do seu peito Existe um sonho desfeito Ou a desgraça de um amor Os que compram o desejo Pagando amor a varejo Vão falando sem saber Que ela é forçada a enganar Não vivendo pra dançar Mas dançando pra viver Eu cheguei em frente ao portão Meu cachorro me sorriu latindo Minhas malas coloquei no chão Eu voltei Tudo estava igual Como era antes Quase nada se modificou Acho que sou eu mesmo mudei E voltei Comigo Eu voltei Agora pra ficar Porque aqui Aqui é meu lugar Eu voltei Eu voltei Pra as coisas que eu deixei Eu voltei Garçom Garçom Apaga esta luz Eu quero ficar Sozinha Garçom Me deixe comigo E a mágoa que eu tenho É minha Quantos estão pelas mesas Bebendo tristezas Querendo ocultar O que se afoga no copo Renasce na alma Desponta no olhar Garçom Garçom Se o telefone bater E se for Pra mim Garçom Repita pra ele Que eu sou mais feliz Assim Você Sabe bem que é mentira 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 Um amor infinito Pra você procurar O lugar mais bonito Pra você eu sonhei O meu sonho de paz Pra você me guardei Demais, demais Se você não botar O que faço da vida Não sei mais Procurar Alegria perdida Eu não sei bem porquê Terminou Tudo assim Ah, se eu fosse você Eu voltava pra mim Meu coração Vão te seguir Vem 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 O coração E só assim E então Seria feliz Bem feliz Vem 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 Vem